Estamos aqui ao lado desse grande artista sergipano, da cultura sergipana, um grande músico, compositor aí, meu amigo Fontenelle. Tudo bem, Barenta? Tudo bem, Fontenelle? Obrigado pelo espaço mais uma vez. Fontenelle, sempre tem um espaço aqui. É a televisão... a televisão é do povo, Fontenelle? Sim. A concessão é do povo, né? A concessão é do povo. Isso. O dono é só a área dele. Agora, a concessão é do povo, é o administrador, certo? E aqui a TV Atalaya faz questão, com a direção da TV Atalaya, de trazer os artistas. Nós temos aqui... Nunca ninguém fechou as portas para a luz. Aqui, nessa TV, nunca ninguém fechou. Então, meu querido, é você que... Principalmente... E você é um cara que sempre me deu sorte, né? Quando eu vendo o seu programa, parece que as portas se abrem, tem a audiência e a sua energia, que é boa demais. Eu digo uma coisa para você. Eu nunca me nego de trazer alguém aqui, nunca cobrei um conto de mim. Ah, é isso que a gente tem que deixar muito claro. Eu tenho 14 anos fazendo programa local. Verdade, verdade. Eu sei das dificuldades que a televisão, às vezes, passa. Só que, quem sabe, somos nós que estamos aqui. Verdade. Certo? E o artista sergipando, seja ele sergipando, de onde for, seja ele famoso ou não famoso, ele canta aqui sem pagar um conto. É verdade, é verdade. Que não se faz nas televisões no sul, nas cabeças de rede. Sim, que muita gente pensa que o artista lá estoura... Ah, ele chega lá no Faustão, lá no programa do Gugu, no programa de fulano de graça. Não é de graça. Jamais. De graça na TV Atalaia. Jamais. Seja ele famoso ou não famoso. Verdade. É por isso que às vezes eu me chateio, porque você vê um artista famoso, chegam aqui, ganham dinheiro e não aparecem nas televisões e programas locais. Parece que até que nós não temos programas locais. É verdade. Mas você sabe quem é culpado disso? As empresas lá e as filiadas que não sabem cobrar das grandes cabeças de rede os seus mesmos direitos que ele tem. Agora eles querem ganhar nos patrocínios que a gente faz aqui. Você está entendendo? Entendo. Então a história é essa. Além de apagar um pouco da nossa cultura regional. Nossa cultura. Porque eles vêm para cá, traz a cultura deles. Além de levar o dinheiro do nosso Estado, apaga cada vez mais um pouco da cultura sergipana. É verdade. É por isso que eu estou brincando. Antes de morrer, eu quero ver a regionalização da extremação desse país. Porra, rapaz. Hoje nós temos satélite. Eu sempre estou escutando. E outra coisa, se a gente não se regionalizar, com a internet, as televisões locais vão perder muito. Muito. Porque hoje tudo é pela internet. Inclusive também as FM regionais teriam que tocar muito mais os artistas aí. Para cada um ter mostrado a sua cultura e o seu trabalho. Verdade. E quem quer jornalismo, cada um se comunica um com o outro na hora que precisa da informação. Acabou. Verdade. Fontenelle, vamos falar da sua turnê agora para Portugal, né? Vamos, eu estou indo agora, estaremos viajando. Dessa vez com minha banda, viu, Barreta? Vamos fazer forró lá em Portugal. É um projeto de um sergipano, Vicente Coda. Um projeto, uma residência cultural. Que ele está levando não só artistas sergipanos, mas de todo o Brasil. Agora, principalmente aqueles artistas regionais. Que é o que leva a cultura local de cada estado brasileiro. E eu estou indo para fazer o forró. Levar música sergipana. Fontenelle, você fala tanto em cultura aqui em Sergipe, que nós estamos em uma época de férias. O que é que custava ter Fontenelle lá na orla da praia? Em um palco? Os turistas passando, vendo você tocar? Mostrando a nossa música de raiz, né? Você não vê um rezado. O prefeito de Vina Pastora ficou tão sentido com isso, mandou botar dois dias lá naquela, está tendo lá uma feira, a Feira da Cultura, botou dois dias lá o rezado dançando lá. O governo do estado ou do município, ninguém está preocupado com isso. Porque nós estamos na época de que agora? Alto verão. Exato. Ninguém vai botar no inverno lá, afentando, né? Tem que botar era agora. Claro. Então, mas diz que estão numa miserê que eu não entendo. Mas só viagem de avião, ninguém vai de carro para Brasília. Mas assim, quando tem grana... Ninguém vai de ônibus de turismo, né? E quando tem dinheiro, eles trazem os artistas nacionais. Aí quando não tem dinheiro, não, não dá para botar nem o Sergipano. A história é essa. Fotinelli, parabéns a esse grande trabalho. Projeto maravilhoso. Projeto importantíssimo para todos os artistas do Brasil. E assim, Barretta, só o repertório exclusivo de música Sergipana. Vou tocar só músicas... Música Sergipana. Clássicos da música Sergipana. Eu espero que você me traga um filme lá e me bota aqui para eu mostrar. Vou mandar para você. Bora lá, Fotinelli. Vamos trabalhar. Então, fazer Sergipe no meu lugar, que é uma canção de autoria. Eu adoro essa música. Vamos lá. Aumenta aí, Coxinha. Sergipe, cajueira em flor, esse é o meu lugar. Catinga, monte, serra do vaqueiro, foraz. Ilha do ouro negro, futuro do meu país. No quênio do São Francisco, quero te encontrar. Aracaju, minha menina, princesa do mar. São Cristóvão, laranjeiras, terra de orixás. Caciques, seres de xocós. Chachá, tchó de baião. Sergipe, você nunca sai do meu coração. Sausseis de pano, gente, o que é que há? Desse lugar não quero mais sair. Caranguejo, água de coco, praia, sol e mar. Tem coisa melhor do que isso? É, tem poder. Sausseis de pano, gente, o que é que há? Desse lugar não quero mais sair. Caranguejo, água de coco, praia, sol e mar. 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 Quando falo de Sergipe, arrepia mesmo. Sergipe, tem cada canção falando de Sergipe, a coisa mais linda. É, muita coisa. Você vai aqui pro lado da praia. Cheiro da terra. A praia do saca ali. Boas de ará. Você, porra, começa, pega um violão, você faz cada coisa linda. Até no sertão, né, Barita, que muita gente discrimina. E nós temos o maior oásis do mundo, que é o Velho Chico. É, rapaz. A maior inspiração pra qualquer compositor. Você não vê o governo explorando aquilo ali, termos de fazer um bom comercial, uma chamada. Só que não ideia, até o momento, eu lembro na década de 80, a Ilha do Ouro em Porto da Folha foi uma explosão. Mané Foguete tá lá, rapaz. Hoje é um do homem do turismo de Sergipe. Mané Foguete. Exatamente. Tá aí. O que o governo fez, Mané, disse, peraí, o governo faz, eu vou fazer. Claro, velho. Acabou. Parabéns, Manoel. Continue dando emprego àquele povo ali. Exatamente. E Sergipe, eu acho que Sergipe ficou conhecido no mundo inteiro. Dá pra cantar com a outra, né? Não só pela praia de Atalaia, mas o Velho Chico. O Velho Chico. O Cânion, né? O Cânion, né? Esse é de Porto da Folha, é buraqueiro. É buraqueiro. Minha mulher também é buraqueira lá. Família toda buraqueira. É isso mesmo. Vamos trabalhar? Tem aí? Você tem música do sertão? Pai, várias, né? Velho Chico, eu tenho uma canção de... Ah, bota aí. Vamos falar do Velho Chico que tá secando, bora. O Velho... Nasce o Chico, por detrás daquela serra. Derramando lágrimas nas pedras. No remanso, enfeitando a paisagem. Nas manhãs de domingo ensolaradas. São Francisco, tá virando igarapé. Me avisa quando a chuva vai cair. Pra regar o solo seco dessas terras. Tem represas, projeto de transposição. É o progresso destruindo o meu sertão. São Francisco, tem um jeito nessa guerra. Pouco a pouco, vão arrematar você. Isso mesmo. Parabéns. Velho Chico, doce correntes. É o telefone pra contratá-lo. 999-93-65-18. Vou me escumprir danado. É porque tem um danado 9. Tá danado 9, aquela coisa chata. 999-93-65-18. Barreto, deixa eu deixar uma coisa aqui. Diga. Por favor. Diga. Nós já conseguimos o apoio pra viagem da banda. Todas as passagens. Mas você sabe que tem o lance da hospedagem. É do transporte lá dentro de Portugal. Comer, exato. Comida. Então, a empresa que quiser apoiar o nosso projeto. Ajuda ele. A gente vai lá e divulga. Ele vai botar a camisa aqui, velho. Não, vai ter banner lá no projeto. Banda tudo, bota lá. Nas nossas oficinas. Os donos das construtoras de Sergipe. Exatamente. Dizem que é tudo rico. Eu não entendo, pô. Mas alguns já ajudaram, viu? Viu, Baretta? Eu tenho que agradecer aquelas pessoas que eu já consegui as passagens. Não vou dizer quem foi. Mas já consegui todas as passagens. Eu tenho certeza que as pessoas vão lhe ajudar. Com certeza. Obrigado, viu, Baretta? Eu que digo obrigado a você trazer você aqui no meu programa. É um cara que me traz muita sorte, Baretta. Ó, bicho. Eu tenho certeza que você vai conseguir tudo que você precisa pra fazer essa turnê. O importante é a gente levar a arte, a cultura, a sergipana para o mundo. Isso é que é mais importante. Bota de novo o telefone de Fontenelle aí, vai, Marcelão. Aí, ó. Beleza. Vamos ajudar a meu amigo Fontenelle a realizar o sonho dele e de todos que... Obrigado a todos que fazem a TV Atalaia, o Tolerância Zero. E, Dani, obrigado, viu, querida? Mais uma vez. Ainda tenho quantos minutos ainda? Tenho. Ainda tenho? Fontenelle, canta outro aí. Vamos cantar aqui. Vamos. Porque hoje é sexta-feira, hoje é dia de ir pro Brasil, viu, você cantar, outros cantarem lá. Certo? Vamos lá. Desde tanta bizéria, né, meu? Despertando a natureza, vou seguindo a correnteza, na incerteza de chegar. Dia após dia, noite, dia sem cessar. Tanta dor, tanta agonia, eu assim não vou ficar. Eu quero o cheiro das manhãs à minha terra, ver o sol surgir na serra e o vento norte soprar. Eu quero o risco é ficar bem juntinho dela, na praia de Atalaia, mirando as ondas do mar. Mirando as ondas do mar, mirando as ondas do mar, mirando as ondas do mar, mirando as ondas do mar. Vamos lá. Você tem alguma de Ismar Barreto? Ismar, Ismar, rapaz, você me pegou agora. Ismar Barreto, eu gosto muito também do nosso... Ismar, ele vai estar do nosso repertório. Vai estar... A gente tem que botar a música Ismar Barreto. Tem uma música fora de série, eu gosto muito. O Hugo da Capsulana, o Hugo da Capsulana, o Hugo da Capsulana, o Hugo da Capsulana, o Hugo da Capsulana. Nossa amiga Clemilda, viu? Também gravou. E tem também Sofrendo, né? Amor, estou sofrendo, sofrendo. É, é isso mesmo. Isso é lindo demais, isso é lindo. É, rapaz, nós temos grandes artistas de pano que estão esquecidos. Falar em esquecido, eu quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo, o Hélito Elias. Que nunca mais se falaram, o Hélito Elias, mas o Hélito Elias está em casa, não é? Está lá, nos assistindo. O Hélito Elias, um abraço para o seu amigo, o Hélito Elias, a sua filha, que é uma grande admiradora, telespectadora do meu programa. Que Deus te dê muita saúde, minha amiga Fafá e a você. E também o nosso amigo Samuel, o grande cantor Samuel, que vai fazer uma cirurgia. Você sabe quem é Samuel. Samuel, sertanejo, conheço, muito, conheço. Que Deus proteja, que as pessoas vão participar do show, ajuda dele para operar ele, certo? Mais um operário da música. É, mais um operário da música. Samuel, sertanejo, um abraço. E o Hélito Elias, um abraço e um beijão, viu, meu rei? Ô, Vareta, me permita, me permita divulgar essa obra-prima aqui, ó. Nosso amigo Eli foi santo. Eli, eu vou mandar um violão para Eli, botar lá o nome dele no meu violão, viu? E que eu vou levar para o Brasil. Vou trazer ele aqui, eu vou trazer ele, ele vai, quero ele aqui no programa. Meu, Major, para ele falar sobre o trabalho dele. Nós temos grandes artistas que fabricam instrumentos musicais para a grande personalidade desse país. É uma ideia. Na área da música brasileira. Claro. Certo? Viu, Eli? Sucesso, quero você aqui no meu programa. Mais uma música, né? Daqui a pouco nós vamos embora. É final de semana, é sexta-feira, é dia de Fontenelle e qualquer barzinho desse curtindo ele. Para vocês, uma boa tarde. Fiquem todos com Deus. Obrigado pela grande audiência. E até segunda-feira, se Deus permitir. Tchau para todos. Obrigado, Marito. Fazer um a dizer, Augusto Sérgio Pano, grande cantador, lá da cidade de Aquidabã. Segipte também tem sua aquarela com farofa amarela e azeite de dendê. Segipte é pequeno e tem beleza. É bonito e tem riqueza para todo mundo ver. Segipte também tem seus valores, tem poetas, escritores, seresteiros do amor. Seu folclore é bonito e lendário, no ano do seu calendário, não tem dia sem calor. Por isso, eu exalto minha terra e também lutou na guerra, empunhou o seu fuzil. Seus filhos regressaram com uma glória. Seu nome está na história, em defesa do Brasil. Segipte tem cidades tão lendárias... ... Obrigado.